Você não faz questão, não faz Fica e não corre atrás Fica sempre à espera, espera A notícia nos jornais Dê, não me diga algo que eu sei Minhas pessoas estão juntas Se você me diga isso, eu digo FIRE 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 Porque Você não faz questão, não faz Não liga e não corre atrás Fica sempre à espera, espera A notícia nos jornais E a notícia que te conta é que estamos aqui Impressionados os olhos vejam o que tamo a construir Pelos corredores do Congresso Nacional Vejo um cacique, deputado federal Batendo seu ponto, batendo também seu maracá Vejo também mulheres como Célia Chacriaba E todas as irmãs do movimento Airacunas Nosso estudo, nossa arma, caneta, nossa fortuna A notícia nos jornais Tu tá roncando Tu tá roncando Você não faz questão mais Não liga e não corre mais Espera a notícia nos jornais A notícia nos jornais A notícia nos jornais